A firma oferecer altos níveis de segurança e escalabilidade com altas velocidades de transação e baixos custos de transação Uma oferta que a maioria das blockchains não oferece no mundo criptográfico As criadores da Phantom estão se esforçando para iniciar uma revolução digital que torna as pessoas mais conectadas e transforma suas vidas em uma economia digital Onde tudo, desde identidade, pagamentos e registros pessoais, torna-se ativos digitais Agora, um adendo aqui para o que eu queria falar Como eu tenho feito muita análise de vários ativos de criptomoedas, que eu tenho visto uma tendência muito forte Por um lado, a gente tem uma tendência de, o que a gente chama de Ethereum Killers, que são os concorrentes do Ethereum Tentando fazer o mesmo processo, Cardano, Solana, Avalanche, Algorand e vários outros projetos tentando ser um concorrente do Ethereum Por outro lado, também nós temos projetos que estão tentando complementar o Ethereum Não é concorrer com ele, na realidade é ser um complemento para melhorar Enquanto o projeto está com alguns problemas, eles têm implementado É como se fosse o que a gente chama de sidechain É um projeto acoplado dentro da rede do Ethereum que melhora os processos lá dentro Por exemplo, a Polygon, que vem com essa questão dos oráculos Complementando essa parte Essa Phantom, que vem para melhorar esses projetos E vários outros projetos Então está tendo um assim E muitas dessas criptomoedas estão ganhando uma força muito grande São projetos complementares A própria DOT, a Polkadot E vários outros projetos aí Que estão querendo também não ser um concorrente do Ethereum Mas ser um complemento Então, as características exclusivas da Phantom Plataforma de pagamento rápida, segura e barata Os pagamentos feitos na rede Phantom demoram cerca de um segundo E custam 0,00001 Além disso, as transações efetuadas na plataforma são alternamente seguras Devido ao proof of stake do sistema Aqui vai falar das recompensas Eu vou falar para vocês mais na frente também Na parte de staking Então eles estão pagando em média de 3,79 até 11,59 Vai depender da plataforma e do pool que você estiver agregando Eles têm uma plataforma para você Se você quiser fazer stank diretamente com eles Eu vou mostrar como é que faz Eles têm a governança on-chain A FTM é completamente descentralizada e sem permissão Qualquer decisão só pode ser executável por titulares de FTM Que apostaram em seus tokens na rede FTM Os stakers, quem está no hold segurando a criptomeda Pode propor novas mudanças Voltar nas principais decisões Atualizações e definir o roteiro para a rede FTM Uma outra questão aqui Questão de descentralização Cara, a descentralização 100% descentralizada É algo meio que utópico Entendeu? Mesmo que a rede está falando que ela é super descentralizada Sempre vai ter alguma coisa que vai ter que interferir um pouco Entendeu? Então, mas assim Lógico que existem Alguns grandes projetos Principalmente os projetos mais fortes em criptomoedas Muitos são muito mais descentralizados do que outros Por exemplo, o Ethereum é muito mais descentralizado Do que a BSC Que é a BNB Que é da Binance Então, mas também não é um negócio 100% descentralizado Sempre vai ter alguém ali querendo envolver Querendo melhorar o projeto Porque é necessário O projeto mais descentralizado que nós temos Não tem como Você vai morrer na mão do Bitcoin ali Lógico que deve existir talvez outros menores Que eu não sei Mas o que eu sei É que é o melhor projeto Que é o projeto ainda que tem o maior fundamento É o Bitcoin Ele é o mais descentralizado Tanto que o fundador, o cabeça O cara que teve a ideia lá Ele nem sei cadê ele A gente sumiu Ninguém sabe dele Existe uma comunidade muito forte Trabalhando por trás Mas é um dos projetos mais descentralizados Apesar do que Que o Proof of Work A mineração hoje não está tão descentralizada Porque o modelo que ela foi desenvolvido Baseado na potência computacional Acabou deixando somente Empresas grandes Que tem uma grande potência computacional Podem entrar dentro do jogo Para valer Então é isso O tokenomics FTM O fornecimento Total dos tokens É de 3,175 bilhões Um total de 2,1 bilhões de tokens Estão atualmente em circulação O restante dos tokens FTM São reservados para fornecer recompensas De apostas aos detentores de FTM Eles lançaram 2,1 Deixando o resto para o stake Para quem quiser fazer parte do stake Está ganhando As recompensas dependem Das decisões de governança No entanto A partir de agora Pode levar 2 anos Para que o token FTM Alcança a circulação total Distribuída Todas as recompensas Aos detentores de FTM Apostados Colocados no stake E aqui tem um negócio interessante Que cada Dentro do Proof of Stake O que eles tem feito muito Eles tem colocado Uma taxa muito alta No começo Como a gente pode ver O exemplo lá da Cake Por exemplo Se você for tipo 80, 90% ou não E essas taxas vão reduzindo com o tempo Eles colocam uma grande quantidade Vai ficando Vai ficando Vai chegar uma hora Talvez que vai ganhar Só as taxas da rede E se tiver um volume De negociação alto Pode ser bom também Os tokens FTM Podem ser comprados Em todas as principais bolsas As corretoras No entanto Os criadores da FTM Desencorajam esta prática Devido aos riscos De custódia E a indisponibilidade De recompensa De apostas Para titulares de FTM Aquela questão De você colocar a sua carteira Então eles tem Uma carteirinha própria deles Na realidade é a MetaMask Eles tem uma plataforma própria Para você estar utilizando E conectar um lá Então eles preferem Que você Em vez de deixar na corretora Coloque A teoria de Bitcoin De Bitcoin Sempre fala nisso Mas para quem está começando Para quem está com pouco dinheiro Ou está com pouco de NFTM Às vezes eu recomendo Deixar um pouco na corretora Uma corretora segura Porque dependendo Das taxas de transação Lógico que a taxa deles São baratas Mas não sei Às vezes se você quiser Pode também Se você está começando Até você conhecer bem Ter muita noção Se você já é um cara experiente Já tem uma grana boa Melhor sempre deixar na carteira E aí E aí